Música Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, reconhece Execução Fundo Desenvolvimento LALAU, Tamba Sistema, Burocracia e ADN LALENTO. Música E o resultado físico ruma, liu liu, 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 programa, hari, escola, no, reabilitação, escola. Há tamba preocupação, né? Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, até tem. Ministério Labela Implementa Programa Sira Roto, Tamba Sistema, Burocracia e ADN LALAU, e a Agência de Desenvolvimento Nacional. A execução, o orçamento, orçamento, free balance, atua do Ministério da Educação, no União e o ano 83%, 83%. Depois de sair daqui, ver projetos comunitários, irá ver 20 milhões, né? Não é, sei lá, o processo rotuou, não? Aumenta total, 83%. Agora, ainda ver fundo, sei lá? A categoria vai fazer, a categoria vai fazer, o fundo, sei lá. A capital de desenvolvimento não é complicado, também, a gente acelera no processo, vai ver, a ADN vai, a gente vai jogar, ela pimpom, a gente vai sair daqui, empata outro processo. A minha capacidade, a minha engenharia é completo, desenho, bioquim, ratão, botona, só que, infelizmente, toda a gente vai, tem que ir para site visit, vai ser, né? Tem que, epa, e não é, empata outro processo. Governante, não é, mas que fundo de desenvolvimento, né? LALAU, mas be projeto comunitário, para construção escola atosuraresin, ne be, antes, né? Ministério da Educação, Juventude, no Desporto, Lança, continuou lá, ó. Dadao, né? Escola atosida, se anula, sim, hito, mas que, na proseso transferência orçamento da conta bancária no escola preescolar Ida, já é, Naro, labelelau, também já é, problema disputar aí. Jodihari edificio escola, ADERITO Ximenez, Laura da Cruz, GEMEN.